Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês, primeiramente um casaca no coração de cada vascaíno, feliz ano novo, muita paz, saúde, harmonia e prosperidade, que 2021 seja um ano abençoado para cada vascaíno, certo? Que seja um ano de recomeço para todos nós. Meus amigos, se inscrevam no canal, deixem o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E meus amigos, até que enfim, boas notícias aí, a gente vai falar sobre o retorno do Vanderlei Luxemburgo, sobre as categorias de base do Vasco da Gama e vamos falar sobre um possível retorno aí do Benítez, certo? Primeiramente, a situação aí das categorias de base do Vasco, meus amigos, irmãos vascaínos, não vamos esquecer, domingo, decisão da Copa do Brasil Sub-20, a qual o Vasco da Gama joga pelo empate. Perfeito? Vamos torcer para os gigantinhos da colina, para a gente trazer esse título de grande expressão para o Vasco da Gama, certo? Sorte ao Sistão, sorte aos meninos aí. Esse jogo terá transmissão do Esporte TV ou, se você preferir, você pode assistir também lá na Band. Perfeito? Meus amigos, ontem tivemos uma notícia muito boa, uma notícia muito satisfatória, que é o retorno do Vanderlei Luxemburgo. Oficialmente, Vanderlei Luxemburgo foi noticiado aí, anunciado, como novo treinador do Vasco da Gama para a sequência do Campeonato Brasileiro e aí para preencher essa lacuna de técnico do Vasco da Gama por todo o ano de 2021. Vanderlei que, na minha humilde opinião, não era nem para sair do Vasco da Gama. O Vanderlei fez um belíssimo trabalho no ano passado, no Campeonato Brasileiro, salvou o Vasco da Gama. O Vanderlei, além de ter feito um belo trabalho aí dentro das quatro linhas, fez um excelente trabalho fora de campo, onde conseguiu aí brindar os atletas do Vasco da Gama. Acho que, a partir do momento que Vanderlei Luxemburgo foi contratado para ser o novo treinador do Vasco da Gama, o Vasco conseguiu se salvar aí do rebaixamento. Porque o Vanderlei vai chegar, é aquele treinador que a gente pedia para fazer um choque ali no vestiário, colocar ânimo renovado nos atletas do Vasco da Gama. O Luxemburgo, ele conhece bem o Vasco da Gama, toda a engrenagem e, principalmente, o jogador, quando olha para o Vanderlei, corre pelo técnico. O cara tem respeito aí dentro do cenário do futebol. E o Vanderlei, gente, não vai receber um centavo. Ele abriu mão de receber o salário dele durante o Campeonato Brasileiro. Isso aí demonstra aí o respeito, o carinho que Vanderlei Luxemburgo tem pela instituição Vasco da Gama. Deixou de lado a forma como ele foi tratado, aquela saída dele conturbada, o fato do Vasco dever dinheiro para ele. Então, ele passou por cima de tudo isso para poder vir treinar o Vasco da Gama. Eu, particularmente, gostei muito e não tinha nem que pensar em outro treinador, certo? Junto com o Vanderlei, vem uma equipe aí muito, muito capacitada, principalmente o Melo, aí o preparador físico que é cria aqui do Vasco da Gama. Então, o Vasco que precisa voltar aí aos dias, aos aí, na parte física, vai voltar a correr também com o Melo. E, meus amigos, hoje a gente teve uma notícia quente aí com relação à situação do retorno do Benítez. Saiu no UOL hoje e essa matéria foi republicada pela NET Vasco que o Jorge Salgado não teria desistido de Benício. A estratégia era pedir um empréstimo aí para a equipe do Independente ou até mesmo negociar aí um novo contrato, uma compra com um valor menor o qual o Independente almeja. Nesses moldes aí, é muito complicado, é muito difícil. Na minha humilde opinião, essa matéria aí do UOL sobre o possível retorno do Benítez é só para jogar cortina de fumaça. Invenção. Porque o próprio Independente, equipe lá da Argentina, mencionou o seguinte, que não aceita, em hipótese nenhuma, renovar o empréstimo do Benítez e também não aceita vender por um valor inferior aos 4 milhões de dólares que está sendo pedido. Seu Jorge Salgado mencionou aí que efetivamente o Vasco teria outras prioridades então eu achei muito estranho essa situação aí dessa matéria falando do possível retorno de Benício para o Vasco da Gama. E deixar muito claro, certo? Jorge Salgado é incapacitado, não tem competência e é o seguinte, se o Levenciano tivesse assumido o Vasco da Gama Benítez não teria deixado o Vasco da Gama em hipótese nenhuma. Vocês podem ter certeza disso aí. E, repito, os caras estão achando que as coisas já estão decididas aí na Justiça e não estão. A gente vai ver muitas novidades aí hoje, dia 1º, no dia 6, a Justiça retoma as suas atividades normais e a gente vai ver mais e mais cenas do próximo capítulo. Pano pra manga nessa situação aí da política e das eleições do Clube de Regatas Vasco da Gama. Certo? Deixo a opinião de vocês sobre o Luxemburgo e essa notícia que saiu sobre um possível retorno de Benício ao Vasco da Gama. Muito obrigado pela sua atenção. Novamente, feliz ano novo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, meu amigo. Abraço.